Hello student! No vídeo de hoje eu vou entregar pra você essa resposta, né? O que é aprender para o cérebro? Porque pra que você possa aprender melhor o inglês, de uma maneira mais eficaz, mais duradoura, é super importante que você entenda como o aprendizado acontece no seu cérebro. E pra isso eu vou usar da neurociência e da psicologia cognitiva. Essa aqui é a Suzana Herculano Rosel, ela é uma neurocientista e ela fala sobre o cérebro de uma maneira muito legal, sabe? Vale a pena ler, né? Pílulas de neurociência para uma vida melhor. Foi com a Suzana Herculano que eu descobri o que é aprender pro cérebro. O que que a Suzana Herculano, ela diz sobre o aprendizado? Ela diz assim, que aprender é como você carpir um caminho numa mata fechada. Então imagine que você quer aprender uma expressão em inglês. O que que você precisa fazer? Repetir essa expressão. E é como se você estivesse passando por uma trilha repetidas vezes. Conforme você vai passando, conforme você vai repetindo o caminho, a trilha ela vai se abrindo. E aquele tempo que você levava, né? Do caminho A, do ponto A até chegar no ponto B, ele começa a ficar mais rápido. E no inglês é isso que acontece também. Conforme você vai repetindo uma mesma informação, você vai ganhando aquela fluência do piloto, do modo do piloto automático. Então é de repetir aquele caminho, aquela informação, que você vai fortalecendo as conexões sinápticas no teu cérebro daquela determinada informação e vai transferindo a informação da memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, pra memória de longo prazo. Pra que o aprendizado seja realmente eficaz, a gente precisa de três coisas. A gente precisa do reforço positivo, que é indicar pro cérebro que você acertou, que aquela frase, aquele chanque, aquela expressão que você está falando, ela tá correta, ok? O reforço negativo, que é dizer pro teu cérebro que você ainda não aprendeu determinada expressão. Então, enquanto você está no processo de aprendizado, você comete alguns erros. E que bom, porque errar faz parte do processo de aprendizado. Quando você erra, você está sinalizando o teu cérebro que você precisa ou mudar a estratégia, ok? Ou praticar um pouco mais até que o que estava errado antes fique correto. E eu já falei, né, o terceiro item, eu já estou falando desde o começo do vídeo, é a repetição. Porque ela é a base para o fortalecimento dos caminhos sinápticos no teu cérebro, das conexões, do fortalecimento. Quando você repete, imagina que você aprendeu uma expressão hoje, você repetiu ela uma vez, aí você repetiu mais vezes, repetiu mais vezes, repetiu mais vezes, é como se fossem os fios de cabelo, né? Porque as conexões sinápticas, elas vão se fortalecendo. E é dessa conexão fortalecida que a fluência vem, ok? Então, guarde bem isso. Aprender é como carpir um trecho numa mata fechada. Então, se você está estudando e ainda não é fluente, não é porque você é burro, porque você não tem talento para o idioma, porque você está velho demais para aprender, não. Muito provavelmente, seja porque você não fez aquele caminho, daquele chunk, daquela expressão, um número de vezes suficiente para que o aprendizado tenha se consolidado, o aprendizado daquela expressão tenha se consolidado no teu cérebro. Right? Num próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais para você como é que funciona, né? Esse ciclo do aprendizado e a importância da atenção e da repetição, mais um pouquinho de repetição, a importância da atenção e da repetição para um aprendizado realmente duradouro e eficaz. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe, continue acompanhando o meu trabalho nas outras mídias e vai lá no meu site, no Rota da Fluência, para você ter acesso a mais dicas legais que eu entrego por lá também. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. See you soon for another video. Te vejo em breve para um outro vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho